O chancherense Jean-Carlos Colpani, de 21 anos, vai representar a região oeste no catarinense de automobilismo, correndo na categoria Stock 5000 Ômega. E essa participação só vai ser possível graças a parceiros como o Cicobi Credmoc. A expectativa é muito grande, estou procurando trabalhar muito com o carro, estou vendo todas as provas, procuro estudar bastante as provas, agradecer a todos os patrocinadores que me patrocinaram e vamos para frente, vamos tentar trazer um troféu para casa, para a chancherê. Esse projeto nasceu com o convite da federação no ano passado, que não tinha nenhum piloto aqui do oeste catarinense para participar nessas provas do catarinense de Stock Car. E a gente está procurando patrocinadores, amigos, parceiros, como a família do Poços Colpani faz mais de 20 anos que tem conta no Cicobi, é uma das primeiras contas que eu tive, então com parceria com o Cicobi, com o Odir, com o pessoal do banco, a gente tem conseguido um patrocínio e a gente vai representar muito bem o oeste catarinense. Não só o Cicobi, nós temos também outros patrocinadores como a Cooperatax, temos a Eletrição, temos a Duba Sul, todo o pessoal do oeste, para nós representar bem o oeste catarinense. O carro, que vai ser utilizado nas corridas, ficou exposto em frente à agência do Cicobi Credmoque, no centro de Chancherê, nesta sexta-feira. No caso do Gerson e do Jean Colpani, são associados, a família Colpani é associada a mais de 20 anos do Cicobi Credmoque, eles têm mais de oito contas, tanto física como jurídica, postos, família, enfim, toda a estrutura Colpani cresceu com base na família Cicobi Credmoque. E a partir disso, nessa visão do apoio ao esporte, que são várias outras modalidades também, inclusive o Gabriel Moura, que está nas provas de kart, fazendo, brilhando pelo país afora, agora o patrocínio aqui no estoque Ômega, dando essa oportunidade também para o Jean. Em função dessa visão também, o gerente Odir, que tem essa visão apurada com relação a quem realmente trabalha com a Credmoque, e aposta também no sucesso, agora com a velocidade através desse carro que, a partir de agora, é lançado também aqui em Chancherê. Jean já disputou competições no kart e gaiola, e agora parte para essa nova categoria. A primeira prova deve ser disputada nos dias 6 e 7 de abril em Joaçaba, e a torcida de todos por aqui é que essa máquina de 260 cavalos traga muitas conquistas para o oeste catarinense. E aí